Se a luta está difícil O teu coração Não fica assim É só em Deus confiar Buscando a Ele em oração É certo que Ele vai te ajudar Te estendendo a mão Deus sabe o que se passa com você Deus sabe Ele já ouviu a tua oração Com certeza Ele vai te socorrer Das lutas Ele vai te proteger Porque Ele é o dono do poder Deus sabe o que se passa com você Deus sabe Ele já ouviu a tua oração Com certeza Ele vai te socorrer Das lutas Ele vai te proteger Porque Ele é o dono do poder É só em Deus confiar É só em Deus confiar Buscando a Ele em oração É certo que Ele vai te ajudar Te estendendo a mão Deus sabe o que se passa com você Deus sabe Ele já ouviu a tua oração Ele já ouviu a tua oração Com certeza Com certeza Ele vai te socorrer Porque Ele já ouviu a tua oração Deus sabe Deus sabe Deus sabe Ele já ouviu a tua oração Ele já ouviu a tua oração Ele já ouviu a tua oração Ele já ouviu a tua oração